De volta com o nosso Você é Bonita. Então, perfume, aqui que tá uma coisa. A gente vai fazer esse gravatinha, essa massa, com cani e alho poró. Primeira coisa, molho totalmente diferente, uma alternativa muito legal, vai ficar saborosíssimo. Tem truque de chefe e pra acompanhar, ah meu Deus, tartar de atum com quinoa, gente. Olha que lindo que tá esse tartar, tem um molhinho todo especial aqui do lado também. Nossa, um perfume da sortinha aqui, nossa que delícia. Tudo isso hoje com a nossa super chefe, Marina Corniber. Acertei? Acertou, tudo jóia. Beijo pra você. Bom, vamos lá. Menina, que delícia essa receita. Essa receita, olha, me contaram por ouvidos quando eu tinha 14 anos. Isso é muito legal, né? Depois de replicar, enfim. É uma receita que... Ficou. Ficou. É só diminuir a quantidade de manteiga pra gente melhorar a caloria. Tá, o que eu queria só começar, pra gente cozinhar qualquer massa, gente, colocar sal grosso. Tem gente que põe azeite. Eu acho que na Itália, pelo menos o que eu aprendi, não faz diferença nenhuma. Tem que colocar... É desperdiçar o azeite. Sal grosso. Tem gente que usa... Por quê? É. Pra dar uma salgada. Agora, do porquê do sal grosso, o sabor é um pouco diferente. É. E na Itália é assim que a gente faz. Show. Bom, pra começar, como a gente tem um pouquinho e eu fui fazer duas receitas, tá? Uma de... Queria te corrigir. É entrada, tá? O tartar é uma entradinha. Ela não acompanha. Ele é uma entrada. E a gravatinha de alho poró com cani, tá? Como a gente teve que correr, aqui o alho poró já tá laminado, tá? Eu salteei com 40 gramas de manteiga, mais 30 gramas, mais ou menos, de azeite. Se secar um pouquinho, vai colocando mais azeite ou um caldo, até ele ficar assim, que é a subize. Quem tá fazendo a dietinha, tem o controle aí... Diminui um pouquinho. Diminui. Faz a quantidade que você pode dentro da sua dieta com azeite. Cani. Gente, cani. Cani são aqueles caranguejos grandes que a gente tem na região de águas muito frias. Ah, se não for manteiga gui? Então, a manteiga gui é a quando... Ó, seguinte. Manteiga gui. Manteiga gui é a mesma coisa. A gente tem o mesmo processo que a manteiga clarificada, que é aquela que é usada na alta gastronomia. O que que é? Que tira as impurezas. Que tira as impurezas, ali tem o soro, enfim. Se tem isso, então, ou seja, o gostoso da manteiga é a gordura. Tá? Tá, então, pra fazer um subize... Tira a parte ruim, fica a parte ruim. Exatamente. Pra fazer um subize, a gente se usa a manteiga clarificada. Por quê? Pra conseguir não que queime o teu insumo. Entendi. Porque ela aguenta, é resistente em alta temperatura. Entendi. Então, é por isso que se usa. Mas, os italianos, pra não queimar a manteiga e não queimar o ingrediente e não usar a manteiga gui, tem a combinação de azeite com manteiga. Entendi. Então, isso é uma forma de... Ah, ele é saborosíssimo, né? Né? O nosso aqui já tá pronto. Bom, o que eu tô fazendo com o caninho, ó? Tô rasgando ele, ó. Olha que dele. Caninho é bom demais, gente. Caninho é muito light. Muito, 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 muito. É super light. Você gosta, filhuzinha? É bom. Caninho é bom. É super light, viu? E é uma delícia, assim. E essa é uma massa que eu... Putz, tem um sabor especial. Não, muito legal. Ó, nunca tampar a água aqui do macarrão, tá? Esse é o nosso tempinho. Hoje, o nosso relógio é o macarrão. É o macarrão, tá bom. Exatamente. E aí vai e vai despedaçando o caninho. Vou despedaçando o caninho. Tá? É uma embalagem, tá? É uma embalagem pra três alhos porós. Tá, e a gente serve quantas pessoas com essa... Serve, então. Isso você pode fazer aquela embalagem toda da gravatinha. Tá. Vai servir? Quatro, vai. Quatro pessoas? Quatro pessoas. Exatamente. Tá? Que ela é bem legal. Ó, aqui eu já laminei tudo aqui. Eu vou fazer escorrendinho. Não, fica tranquila. A gente tem tempo. Coitada. Não, as duas últimas vezes que ela veio... Não deu muito ainda, mas a gente tem tempo. Fica tranquila. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá silencioso. Tá tudo bem, né, Luzinha? Né, olha, gente. Olha como faz aqui, ó. Quando a gente faz comida, fica todo mundo babando. A pressão, eles não são só babando. É assim que faz, ó. Esse é um jeito, uma outra maneira, né? Bom, aqui eu já vou jogar aqui. Tá. Ó. Vou ligar um pouquinho mais o fogo aqui, dar uma mexidinha. Deixa eu aumentar um pouquinho, só que ele demora. Apesar de azeite, você pode colocar, colocar um pouco de caldo. Os italianos... Ai, que perfume. Muitas vezes, quando ele não tem caldo, ele acaba colocando a própria água da massa. Ah, é? Tá, isso acaba sendo um segredinho. Olha que legal. Isso vai ajudar até o sal, enfim, dar uma entrada. Bom, salsinha. Tá. Tá? Salsinha, bastante. Cibulete, que eu adoro cibulete. Você pica bem pequenininho. Pois é, um dia eu vou picar ao vivo aqui pra vocês aprenderem os macetes. Você trouxe pra picar? Hoje, não. Então, na próxima, você traz. Pobre, aí eu venho mais vezes, né? Não, é claro. Era mais engraçado. Não, e aí você ensina, então. Porque é muito legal aprender a picar igual o chefe. Ah, isso é. E é treino, né? Aqui, ó, eu pus folha de louro, tá? Tá. Nessa hora, é melhor até tirar, porque... Ela dá um perfume também. Ah, dá. Folha de louro. Olha que bonito esse nosso molho. Deixa eu dar uma... Diminuindo aqui na água. Não, isso aqui é incrível, gente. Agora, vamos montar aqui o tartar? Vamos pro tartar, então? Vamos, eu acabei de provar a massa. A gente tem mais uns dois minutinhos. Você gosta bem al dente? Eu gosto al dente. Bem? Ah, bem, bem... Um bem... Não, não, não. É ali, al dente. Ó, porque se eu comer aqui, o meu grão ainda fica no dente, assim. Não, um pouquinho mais, então. Um pouquinho mais? Um pouquinho mais. Então, vamos pensar assim, quer um minutinho a mais, então? Um minutinho a mais pra nossa massa. Um minutinho a mais, eu não vou... Bom, vamos falar de atum. Como é que a gente escolhe uma peça linda dessa, Tia? Olha, principalmente pra tartar, eu gosto do atum sempre fresco. Nada congelado. A gente tem que valorizar a cor da peça, ó. Tá. O cabelo tá aqui. Esse é o... Esse é o atum. O atum mesmo. A gente passou na receita, a gente passou 300 gramas. Aham. Vamos falar que a gente serve aí quatro pessoas. Com 300 gramas. Ah, com 300 gramas. Já passou um minuto. Vamos lá? Passou um minuto, vamos tirar. Então, ela só falou do atum, a gente volta pro macarrão. Né? Ó, que belezinha. Ó, porque eu vou terminar a coxão dele aqui, ó. Tá. Ah, agora sim, já tô vendo que tá no ponto. Deixa eu desligar esse aqui. Ó, aqui eu fiz uma zona aqui. Não tem problema, fica tranquilo. Tá tudo bem. Cozinha assim, a gente vai pra cozinha. Né? E pra ficar gostoso, parece que a gente faz mais bagunça. Olha isso. Você prefere comer esse aqui agora? Hum. Ou daqui a pouco? Eu posso já servir. Ou começo o atum. Nossa, eu posso comer ele agora. Porque tá com uma cara deliciosa, hein? Nossa, olha isso, vizinha. Nossa, é muito bom isso, gente. Nossa, agora mesmo eu vou comer esse. É muito bom isso aqui. Olha que ideia bacana de molho, hein? Ajustar um pouco de pimenta. Tá. Pimenta preta. Ah, você joga uma pimentinha no final. É, um pouquinho de sal. Tá. Tá? Dá aquela mexida. Dá aquela mexida. Gente, molho é super legal. Vamos lá fazer o que os chefes gostam de fazer? Eu vou, né? Você faz? Faz? É que isso aqui não vai dar muito certo, ó. Mas aí até quem vai falar? Caiu um pouquinho aqui no chão, mas tudo bem. Vamos lá que eu vou servir, então, e aí você já vai deliciando com essa gravatinha enquanto que eu vou cortando o atum. E aí, gente, tem a opção de fazer a massa integral também. Quem quiser comer com a massa integral, né, e tiver aí na dieta, tudo integral, pode fazer com... Olha, mas tá muito lindo. Ah, é uma delícia. Queijo ralado. Ah, opção sua, se você quiser. Vai dar um toque. Tá? Eu não sou muito fã dessa massa com queijo ralado. Mas quem é super fanática... Tira um pouquinho do sabor. É. Vou tirar daqui. É, você pode tirar e deixar aí, porque isso aqui vai todo mundo avançar pra acabar o problema. Ele tem que continuar aqui, né, Nilceia? Vamos pra decorar, ó, o cerofólio, tá? Cerofólio lembra um pouco do Dio. Experimenta. Deixa eu ver. Lembra... Tem um gostinho de anis, assim. Nossa, sensacional. Não é bom? Uma delícia. Então, eu consegui ressuscitar meu cerofólio. Aí eu trouxe pra vocês. Olha que bonito que fica aqui. Então... Não, 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 não. Ressuscitar que eu encontrei maneiras de como armazenar erva, gente. Porque é um problema. A gente compra erva e a erva, ela fica murcha, né? Ai, eu me divirto. Você tem ótima? Não, eu ressuscitei de... Só aqui, gente. Só aqui. É muito bem o que eu pago. Obrigada. Você não quer o pratinho de baixo? Ah, tudo bem. Vou... Daqui a pouco eu pego o pratinho de baixo. É uma coisa. Estou tão desesperada pra experimentar isso aqui. Então, coisa. Enquanto isso, eu vou cortando o atum, gente. O importante é a faca bem afiada. Peraí, deixa eu pegar mais uma gravatinha aqui, ó. Vem comigo, Carica. A gente vai fazer os cubinhos. Ah, é a hora da verdade. Bom? Bom? Delícia! Hum, muito bom. Ai, delícia! Agora tem recebinha pro meu momento. Gente! Ai, delícia! Ai, delícia! Receita desse cani, você quer? A gente pode repisar contigo. Vamos lá. São três alho porós. Três alho porós. Quarenta gramas de manteiga, quarenta gramas de azeite. Meu Deus. Sal, pimenta, duas folhas de louro e um pacote de cani. Vamos lá. Receita. Vamos fazer uma subise, né? Do alho poró. Então, cortar o alho poró laminadinho. Não precisa ter muito cuidado porque ele vai refogar. Dá refogadinha nele? Dá refogadinha com a gordura, né? Com a manteiga e com azeite. Depois você vai esperar ele até Se tiver de dieta, diminui. Diminui, exatamente. Vai contornando com caldo pra não queimar e fazer a coxão correta. Nossa, gente! E pronto, gente! E despedaçar o cani como eu fiz aqui. Não é bom? Nossa, bom! Nossa, a Lilzinha tá salivando ali, né, Lilzinha? Olha, minha vizinha da praia quando eu tinha uns 14 anos de idade que deve estar agradecendo por eu estar passando essa receita. Ela te ensinou? Foi de ouvido, gente. E essa receita... Ela foi falando e ficou. Foi falando, falando, falando. Adorei essa novidade de molho pra mudar um pouco com o cani. Não é? Nossa, eu vou comer tudo. E eu gosto de usar a gravatinha pra você ir pegando. Olha aqui, ó, no atum que eu tô fazendo. Eu tiro as partes mais escuras que são as pretinhas. Por quê? Porque visualmente ela não é muito bonita, né? É bem pequenininha, né? A parte branca. Eu também tiro porque ela vai prender na boca. Ó, bem picadinha. Podia ser com salmão também. Pode, lógico, lógico. Tá bacana. Olha, a quinoa... Vocês falaram bastante da quinoa, né? No bloco passado. A gente fala sempre, falamos sempre. Então, a quinoa... Olha, eu já fiz até a base de risoto, por exemplo. Ao invés de usar arroz arbóreo, eu usei quinoa. Você tá brincando. Isso foi uma receita que eu fiz quando eu tava lá na Google. Tinha um pessoal que é celíaco, né? E tinha que tirar o glúten. E tinha que tirar o glúten. Aí eu fiz um... Vem fazer um risoto de quinoa. Lógico, lógico. Que, inclusive, eu faço até com ele se ale o poró mesmo. Até mesmo, pode ser até uma mescla. Então, a convidade de cima. Bom, essas aparas aqui, eu vou deixar aqui, ó. Essas partes brancas, pode guardar pra fazer uma massa, enfim. O legal é a gente usar ele bonitinho mesmo, ó. Tá, a parte mais bonitinha. Exatamente. Bom, vamos lá. Tá, deixa eu tirar isso. Agora a gente vai fazer a hora da mistura, gente. Da mistureba. Graças a Deus que tá tudo prontinho. Tudo, tudo pouco. Bom, a quinoa, tá? Agora, como eu tô fazendo só pra você, tá? A gente tem aqui a quantidade a pouquinho. Olha isso. Delícia. A quinoa hidratada. A quinoa, ela é cozida, tá? Cozida com bastante água, sal. Você vai esperar até ela ficar, assim, ó, cozidinha, molinha. Fica o grãozinho mesmo. Fica o grãozinho. Exatamente. Tomate. Vamos lá pra receita? Então vamos lá. Pra quatro pessoas, 30 gramas, 300 gramas de atum fresco, tá? Um tomate pelado, sem semente. Vou ensinar a fazer o tomate com o cassia aqui também. Uma cebola roxa, é muito, gente. Meia cebola. Meia cebola. Tá? Dio. Olha que delícia, espetáculo. Manjericão. Então, essa é mais ou menos, lembra daquele kit de ervas, ozeite de ervas que eu fiz aqui? Aham, que você ensinou. Pronto, parecido, tá? Tá. Praticamente é igual. Cebolete. Cebolete. Hum, aí aqui tem, gente. Tenho molho de ostra. Deixa eu ver qual que é. Acho que é esse aí, né? Não, porque esse aqui é... Molho de ostra, que é esse aqui. Tá. Quem não tiver... Quem não tiver, vamos usar teto balsâmico. Tá. O molho de ostra vai dar um, 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 um adocicado. Tá? Isso, o que é isso? Isso aqui é a teto balsâmico reduzido. Aham. Eu vou usar só pra riscar o prato, porque eu já pus ele normal. É o molhinho. Flor de sal. Tá. Tá. Mostarda de jom. Quem quiser usar mostarda de jom com mel, gente, eu já usei, ela é muito boa. Tá. Um pouco de azeite. Nossa. Olha isso, gente. E a pimenta. Mistura tudo. Vai dar no nosso site a receita. Não se preocupem. A gente vai melanger, não? Tá. Misturar tudo. Então, enquanto você vai dando aquela misturada pra montar... Olha que lindo que tá esse... Ah, meu Deus. Eu vou passar pra vocês o contato da Mar. Quem quiser entrar em contato com ela, tem um site, que é o www.marinacorniber. O corniber é com T mudo no final. .com.br. Marina Cor-mi-ber. Temudo no final. .com.br. Ela que é personal chef. Ufa, quase caí aqui no macarrão. É o macarrãozinho que caiu. Personal chef ensina tudo. Olha aqui uma dica pra saber como riscar o prato, ó. Uh. Ah, você coloca a colher e faz assim. É. Fácil, gostei. Tô usando um aro pra gente ficar bonitinho. Ah, não tem um aro. Faz com xícara. Funciona. Funciona, funciona. Eu tinha até esquecido, aí eu... Graças a Deus a produção aqui tinha. E aí, senão eu já tava quase pegando uma xícara aí. Deixa eu colocar... Só tirar esse aqui, ó. Vou botar desse lado pros meninos mostrarem, tá? Aí, isso. Essas aparas aqui que tá feio. Um minuto, Glaucia. Menina, no final tem que correr mesmo. Um minuto? Um minuto. Poxa vida. Mas vai ficar lindo, hein? Olha que espetáculo. Gente, vocês não sabem o que é esse macarrão. Deixa eu comer mais um pouquinho de macarrão, que eu vou comer o tartar, o macarrão, o macarrão tartar, ó. Pra decorar? Faz, Luzinha, faz. Ah, é o cani. E o tio. Com alho poró, amei. Pronto. Cessa, mademoiselle. Merci. Ai, adoro. Vou comer tudo. Deixa eu te agradecer. Obrigada. Eu não imagino. É uma simpatia. Uma querida. Fazer o seguinte. Vou experimentar. Obrigada pelo carinho. Obrigada pela companhia. Eu vou comer com esse mesmo, que é o meu garfinho. Amanhã a gente tá de volta meio de meia. Façam em casa. Amanhã tem tortinhas entregais. Trouxinhas integrais amanhã. Carica, Carica. Vem comigo, Carica. Nossa, menina. Nossa. Que bom. Tartar de atum. Amei, amei. Com guinor. Façam hoje. Obrigada pelo carinho. Um beijo. Até amanhã. Nossa.